Oi, eu de novo. Estou me sentindo a Mulher Maravilha hoje porque eu já tava ali, quem tá me acompanhando, eu já tava lá na ZL comprando tecido. Quem é fotógrafo tá começando? Acha que a vida é só fotografar? É o que a gente menos faz é fotografar, viu gente? Gostaria muito, mas estamos aqui. O que eu tô fazendo aqui? Eu vim pegar minha T3. Muita gente me pergunta sobre câmeras, que câmera usa, que câmera faz, qual câmera começar. Eu tenho minha T3 que é a primeira vez, eu comprei ela em 2012, se eu não me engano, quando eu comecei a fotografar. E é a primeira vez que ela veio pra assistência técnica, eu tô aqui na Namba, que é a assistência técnica da Canon, em São Paulo. Então, eu vim retirá-la hoje e até amanhã, se as clientes permitirem, lá no estúdio, eu vou fazer alguns ensaios com a T3, que é uma câmera de entrada. Supre muito quem faz estúdio. Eu vou até contar uma historinha aqui, quando eu comecei, meu professor. Oi, Fabi, tudo bem? Tô começando. Vim buscar minha câmera, que tava aqui arrumando. Então, meu professor falou, olha, que câmera comprar? Eles me orientaram a comprar de entrada, na época era a T3, agora acho que tá na T7, se eu não me engano. E, assim, eu comprei, eu me atendia super bem, porque eu sempre fazia ensaios, fazia ensaios ao ar livre, luz natural, até que eu comecei a fazer casamento. Então, aí que começou a pegar por quê? Os casamentos eram à noite, meu professor até falou, ah, Priscila, um fotógrafo que é bom, qualquer câmera serve, o Enio Leite, um beijo pro Enio. Mas, facilita a nossa vida, quando a gente tem uma câmera um pouquinho melhor. Então, por que que eu comprei a outra um pouco, me investi um pouquinho mais na câmera? Eu tô trabalhando hoje com a... Ai, agora eu até esqueci os homens da câmera. Enfim, porque eu tava fazendo casamento, e pra casamento, você precisa ter um ISO maior, eu precisava levar um assistente com LEDzinho, sabe? Então, eu corri atrás do cinegrafista pra pegar a luz dele, porque era super complicado. Então, se você, então depende muito do que você vai fazer, tá? Oi, Pamela, tudo bem? Se você vai atuar em estúdio com LED ou com flash, dá pra você fazer luz de estúdio com flash tranquilamente. Então, uma câmera e não tem muita grana, ou tá pensando em investir pouco, agora no começo, o que é o ideal, você faz com uma câmera de entrada, tranquilamente, você faz fotos incríveis, você não vai passar por nenhum apuro, vai te suprir muito bem. Agora, se o seu foco é casamento, evento, que você vai precisar de um ISO maior, vai precisar pegar aqueles detalhezinhos, sabe? De luz, iluminação, fica diferente num ambiente mais fechado. Então, o ideal é investir um pouquinho mais numa câmera melhorzinha, sem... Por quê? Vai depender muito do que você precisa, quais são as suas necessidades. Então, hoje eu tô com a 6D, eu trabalho com ela por quê? Porque na época eu comecei a fazer casamento e eu precisei de uma câmera que tivesse um ISO melhor, tá? Mas, agora, como o meu foco é estúdio e como eu faço também muito uso luz natural, uma câmera de entrada, como uma T7 hoje, ela supre tranquilamente, você consegue fazer fotos incríveis com ela, tá? Então, aí, a Fabiana tem uma T5. Então, Fabiana, olha, depende do seu foco. Eu, assim, eu investi numa melhor por conta dos eventos mesmo, na época eu fazia, então... Mas eu vou mostrar pra vocês, eu tô pegando a minha T3, que ela ficou paradinha e tá voltando agora. Eles vieram aqui, precisaram fazer algumas... Limpar a lente ou... Tavam com uns probleminhas e eu vou mostrar pra vocês que é possível, sim, você fazer fotos muito legais, até quem atende gestante, bebê, em estúdio, com uma câmera de entrada, tranquilo, tá? Então, depende muito do que... Quais são as suas necessidades e o seu bolso também. Claro, gente, se você tem grana pra investir numa câmera melhor, Seja feliz, é muito legal, porque a gente, claro, a gente quer um equipamento sempre melhor. Mas é possível, sim, eu vou mostrar pra vocês, pegando a minha câmera aqui, com o kit dela, tá? Que tá com 18.55, eu vou fazer alguns ensaios, mesmo se as clientes, se tiver alguma cliente que não deixar amanhã, depois eu faço um ensaio só pra mostrar pra vocês que é possível, sim. E aqui, ó, tô na Assistência Técnica da Kenan em São Paulo, se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Ah, gente, é importante! Gente, me sigam, tá? No canal, eu vou... Depois, essa live aqui, eu vou colocar lá no meu canal no YouTube, tá? Como Priscila Zóquio. Sigam lá, assinem o canal pra gente conseguir, eu vou fazer algumas... Vou passar mais informações pra vocês. E qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, tá bom? Então, ó, pegando aqui minha câmera, não sei onde ela está, tá aqui no pacotinho bonitinho já. Super atendimento, e se tiverem qualquer dúvida, fico à disposição. E aí, eu vou fazer alguns ensaios com a T3 de entrada, quem tiver a Nikon, a entrada também consegue fazer, tá? Eu, por que que eu escolhi a Kenan? Na época que eu fiz escola, que tava buscando câmera, me falaram que os acessórios da Kenan, como lente, essas coisas todas, eu já tinha visto uma Kenan, uma lente 50, uma cinquentinha, aí era mais barato. Então, eu optei pela Kenan, e assim, sempre trabalhei com Kenan, eu adoro, mas essa é uma discussão que vai longe, então é super sobre equipamento, marca, enfim, tá? Mas aqui eu só tô contando a minha experiência e o que é um pouco do meu conhecimento, tá bom? Um grande beijo, beijo no coração e até mais tarde. Vamos ver mais tarde, depois eu mostro pra vocês arrumando mais os cenários lá no estúdio, tá? Tchau, tchau!